Olá, eu sou a Valéria Mortara, sou nutricionista aqui do Espaço Colher. E aí, aproveitando a época natalina das festas, que a gente só fica pensando em comer um monte de bobagem, eu vim trazer uma receita de um acompanhamento bem legal, uma salada bem refrescante, para acompanhar sua ceia de Natal, sua ceia de Ano Novo, e que pode acompanhar muitas outras refeições, porque ela é muito gostosa. Vamos lá? A CIDADE NO BRASIL Você vai pegar uma xícara de água, e nessa xícara de água, você vai rasgar algumas folhinhas de hortelã. Se você não tiver hortelã, não tem problema. Você pode brincar de colocar outras coisinhas, outros perfumes, pode colocar erva doce, pode colocar raspa de limão e pode não colocar nada também, pode ser só água. Então, nós temos aqui água. E vamos acrescentar também sal. Mais ou menos uma colherinha de café de sal. Aí você vai colocar essa água para ferver, como se fosse fazer um chazinho salgado. Numa tigela, eu vou colocar uma xícara de cuscuz marroquino. E aí eu quero me deter um pouco para explicar para vocês o que é. O cuscuz marroquino é um derivado de trigo. Ele é muito utilizado na região do Mediterrâneo, tanto nos países da África como nos países da Europa. E ele é muito legal porque ele é de preparo instantâneo. Então, o cuscuz você vai encontrar em caixinhas, assim, no mercado. Você tem o grosso, o fino, está escrito geralmente em francês, que a gente não entende nada, mas está tudo certo. Qualquer caixinha que você comprar vai dar certo. Então, o cuscuz é granuloso, assim, e ele tem o preparo instantâneo. Ele só não deve ser utilizado por pessoas que têm sensibilidade ao glúten, porque como o cuscuz é de trigo, ele contém glúten. Então, eu vou colocar numa tigela uma xícara de cuscuz seco. Vou esperar a minha água ferver e aí eu vou hidratar o cuscuz. Esse preparo básico do cuscuz, ele pode ser usado tanto para salada, como ele pode ser usado como um acompanhamento. Em muitas receitas, principalmente receitas ali da região do Marrocos, receitas do sul da Espanha, algumas receitas mediterrâneas, você tem o cuscuz como acompanhamento para ensopados. Então, ele faz como se fosse um arroz, né? Você usa ele para comer junto com uma carne ensopada. Nós aqui vamos fazer uma salada. Bom, a nossa água ferveu, o nosso chazinho está pronto. Aí nós vamos pegar uma peneirinha, se você quiser colocar a hortelã cozida, mas ela não fica muito legal. Joga em cima do cuscuz, cobre a tigela e espera cinco minutos. E aí, tcharam, está pronto o cuscuz. Então vamos fazer o tempero do nosso cuscuz. Tem uma parte quente e uma parte fria. Nós vamos colocar na panela um fiozinho pequeno, mais ou menos pequeno, azeite faz bem, de azeite de oliva. Nesse azeite de oliva, eu vou colocar a cebola, a cebola e a pimenta, se eu gostar de pimenta naturalmente, né? Eu estou usando aqui aquela pimenta jalapenho, que é uma pimenta bem saborosa, bem picante. Nossa, o cheiro já ficou maravilhoso. Aí eu vou juntar nesse azeite a abobrinha e o brócolis. Abaixo o fogo e dou uma refogada. Os legumes, para ficarem bem gostosos, eles têm que ficar bem crocantes. Às vezes o seu filho não gosta de legumes, porque você dá aquele negócio melequento, muito cozido para ele. Então, vamos deixar bem crocante, tá? Temperar com um pouquinho de sal. E esperar um pouquinho. Bom, a gente ficou aqui um, dois minutos no máximo, mexendo sempre. Eu podia também tampar e deixar, apenas cuidar para que ele não queime, tá? Bom, ele ficou aqui uns dois minutinhos, mais ou menos, né? Já deu uma leve cozida, mas continua com a crocância, principalmente o brócolis. Aí, aqui, eu vou juntar a amêndoa laminada. Tem que ser uma coisa crocante. Se você não tiver amêndoa, põe nozes. Se você não tiver nozes, põe castanha do Pará. Se você não tiver castanha do Pará, põe amendoim. Pode pôr até linhaça, que fica legal, tá? Mas a amêndoa é mais clássica. O que nós queremos aqui? Que essa amêndoa dê uma leve tostada na panela. Pronto, a amêndoa começou a ficar mais tostadinha, começou a querer dar uma grudadinha aqui no fundo. Eu já vou desligar, tá? É só para realçar a crocância dela. Tiro a panela do fogo. E aí, eu vou botar as outras coisas que são frias. Cenoura. Se a turma da sua casa prefere a cenoura cozidinha, põe a cenoura no refogado. É que lá em casa todo mundo gosta da cenoura crua. Aqui eu tenho uma mistura de tomate, pimentão e uva passa. Porque é legal ter esse toquezinho doce aí no cuscuz. Se você não gosta de pimentão, você não usa pimentão. Se você gosta mais de tomate, isso aqui é bem a seu gosto. Pode trocar essa uva passa por damasco, por outras frutas secas, ameixa. Mas tem que ser uma fruta seca. Não põe pêssego em caldo, essas coisas, porque não vai rolar. Não fica tão legal. Olha que bonito. Aí, aqui, eu vou botar mais um pouquinho de sal. E vou misturar isso com o cuscuz. Vamos ver o cuscuz? Olha que legal. Toda aquela água foi absorvida pelos grânulos. Então, agora o cuscuz está totalmente hidratado e já está pronto para ser servido. Você vai pegar um garfo e vai soltar assim, olha. Isso é bem importante que você não espere muito tempo para fazer. Principalmente, se você está fazendo para bastante gente. Porque senão ele fica todo socado lá no fundo. Então, passou cinco minutos, pega o garfo e solta o seu cuscuz. Olha, que coisa mais linda e cheirosa. Eu adoro isso aqui. Então, nós temos aqui os nossos temperos. É quase que um tabule, né gente? E aí, aqui, eu vou misturar bastante salsinha picada. Picada de uma forma meio grosseira. Salsinha é rica em vitamina C, faz um bem danado. E aí, para temperar, você põe um belo fio de azeite. Para você não ter um sabor muito ácido, a gente, em vez de usar o suco de limão ou vinagre ou qualquer coisa assim, nós vamos usar as raspas da casca do limão. Que é uma coisa que dá um toque super perfumado no seu cuscuz. Então, você vai com um ralinho fino. Só a parte verde. Essa aqui é uma salada que pode acompanhar um assado, que pode acompanhar um churrasco, que pode acompanhar uma carne grelhada e que pode não acompanhar nada, que pode ser o prato principal, pode ser a estrela da festa, porque é um prato delicioso. O cuscuz pode ser servido numa travessa, sim. Você pode colocar ele em cima de uma cama de folhas, né? Ou então, coloca só num prato bem bonito. O cuscuz é muito saudável. Tem uma dose de carboidrato, mas vocês viram quantos vegetais a gente colocou aqui? A gente tem vegetais coloridos, a gente tem fruta seca, a gente só tem gordura do bem, né? É um alimento de baixo teor de gordura, que aqui praticamente não tem gordura saturada. Então, é tudo de bom pra você falar na sua ceia de ano novo, que você deseja muita saúde mesmo. Mesmo. Tchau, tchau.